Olá, querido amigo, querida amiga, que alegria estarmos juntos para aprendermos de Deus e do seu amor. Acredite, esse amor alcança você. Você pode pensar assim, mas pastor, eu não mereço esse amor porque eu só erro, eu sou uma desgraça, eu só faço as pessoas que eu amo sofrerem. O amor de Deus não depende do que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Ele ama você porque ele é amor e ele não vai negar-se a si mesmo. Isso significa que ele tem sentimentos, afeto, carinho por você. E se você der uma chance a ele, ele vai transformar a sua vida. Olha, se você quer mais mensagens, além dessas de 3 minutos, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Está escrito NT. Lá você tem mensagens das mais diversas, são mais de mil sermões, sermões de 30 minutos, com mensagens mais profundas, mais bem trabalhadas. Essas, todas as mensagens aqui de 3 minutinhos, tudo ali no nosso canal no YouTube, certo? Arroba está escrito NT. O texto para a reflexão de hoje está no livro de Marcos, no capítulo 14. E a palavra de Deus, no verso 33, diz um verso aqui difícil. E diz o seguinte. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. A Bíblia está falando de quem aqui? De Jesus. Jesus com pavor, medo e angústia de alma. Que coisa! Nós servimos a um Jesus que compadece de nós, porque ele passou por problemas muito parecidos com os problemas que eu e você passamos. Angústia, medo, ansiedade. Ele estava à beira ali do Getsemane, onde ele sua gotas de sangue, onde ele poreja gotas de sangue, perto do Calvário. Ele entra em medo, em pavor, em desespero. A angústia de Jesus vai até a beira da morte, de tanta angústia. Por isso que quando você passa por problemas difíceis, eu também, ele me entende e ele entende você. Porque ele conhece, não apenas porque ele é Deus e conhece todas as coisas, ele conhece porque ele experimentou. O livro de Isaías diz que ele era experimentado no sofrimento, que ele conhece as nossas dores. Por isso, amigo, confie nesse Jesus maravilhoso, que entende o que você está passando e vai te ajudar a passar por esse vale de sombra e de morte. Ele está do seu lado. Se for preciso, ele pega você no colo. Confie nisso e tenha um dia feliz. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado pela tua graça e tua misericórdia. Encha-nos com o teu amor, hoje e sempre, por Cristo. Amém. Amém.